Bate bola com Gustavo Doria Filho. Sabe aqui que a gente é o CQCS, não é mais só dos corretores, mas majoritariamente, eu inclusive, somos uma comunidade de corretores de seguros. Eu também sou corretor habilitado, tem dia não estou vendendo seguro, então não me liga para pedir proposta. Mas, como é que a telemedicina pode ajudar os negócios do corretor de seguros e como eles podem ser, será que eles podem ser remunerados por essa solução? Não, pode, podem e devem. Na verdade, eu vejo a telemedicina como duas possibilidades para o corretor de seguros. A primeira possibilidade é de oferecer, e a gente já tem corretores fazendo isso na nossa carteira, de oferecer o serviço de telemedicina para os seus clientes, como um benefício. Até por uma questão de gestão de risco da carteira de saúde que esse corretor administra. A telemedicina ajuda a controlar esse risco. Então, tem muita gente que vai para o pronto atendimento, lá para o plantão do pronto-socorro, para pegar um atestado, para cuidar de uma virose, que eventualmente pode ser cuidada de casa, e isso custa muito dinheiro. Então, aquele corretor especializado na linha de benefícios, ele pode usar a telemedicina como um controle de gastos dos seus clientes. E aí ele pode ou absorver isso, como a gente já tem observado com os nossos clientes, ele pode absorver esse custo, ou pode repassar esse custo para os seus clientes, e aí ele pode ser remunerado. Então, além disso, a gente também tem um plano, que é um plano de telemedicina empresarial. Tem muita empresa, muita, mas muita mesmo, que quer oferecer um benefício para o seu funcionário, colaborador, mas não tem capacidade financeira de pagar um plano de saúde que custa 200, 300, 400 reais por mês por pessoa, mas tem capacidade de pagar um valor bem menor através de um plano de telemedicina que pode oferecer um bom benefício. Imagina que a gente tem soluções de inteligência artificial que trazem ou puxam os sinais vitais do paciente, como pressão, oxigenação do sangue, a chance da pessoa sofrer um infarto. Bate bola com Gustavo Doria Filho Bate bola com Gustavo Doria Filho